Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Finanças Real. Miss Ledes Soares aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pagamento através da Nuconta do Nubake. Com a Nuconta do Nubake você pode pagar a sua conta de água, sua conta de luz, os seus impostos, a sua internet, boletos de outros cartões de crédito. E você também pode pagar o boleto do próprio Nubake com a Nuconta. E para fazer esses pagamentos você precisa ter dinheiro depositado na Nuconta. Não é com o cartão de crédito que você vai fazer isso, tá? É com a Nuconta. Temos aqui essa parte que é a conta do Nubake, a Nuconta. E temos essa outra parte aqui que é o cartão de crédito. Você vai pagar com o saldo que tiver na Nuconta. Para colocar dinheiro na Nuconta você pode fazer transferência através de outros bancos. Você pode gerar um boleto e pagar em qualquer banco ou lotéricas, tá? Com o saldo na conta você vai procurar aqui em Atalhos a opção Pagar. Clica nessa opção e você vai ver aqui Pagar a Fatura do Cartão. Então, aqui essa primeira opção é para você pagar a fatura do Nubake, tá? E você pagando a fatura do Nubake com saldo na Nuconta, o limite fica disponível em até 30 minutos. Você pode pagar nessa segunda opção contas de água, contas de luz, telefone, boletos, faturas de outros cartões de crédito. Então, é nessa segunda opção. Então, vamos clicar aqui. Agora, vamos escanear aqui o código de barra. Nem sempre você vai conseguir escanear o código de barra. Isso é assim mesmo. Às vezes o código de barra não está lendo direito. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar o código de barra manualmente. E aí, onde que você encontra esse código de barra? Geralmente, logo acima do boleto tem uma numeração muito extensa. E aí, você vai pegar esse número e vai digitar manualmente. Depois que você digitar o código de barra, você vai clicar em Continuar. Agora que apareceu aqui todas as informações do boleto, tá? Pagando com a Nuconto, pagamento hoje, no dia 8 do 7. E o vencimento desse boleto é no dia 10 do 8. Tudo certo, é só você clicar aqui em Confirmar Pagamento. Agora, você vai digitar a senha. A mesma senha que você utiliza para fazer compras com o cartão de crédito, tá? E pronto. Depois disso, o pagamento já foi enviado. Guarde esse comprovante, tá? Comprovantes de água, luz, telefone, devem ser guardados por, no mínimo, de 2 a 3 anos. Agora, se o comprovante for de fatura de algum cartão de crédito ou imposto, você deve guardar por, no mínimo, 5 anos, tá? Então, é isso. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Tchau e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Tchau e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos.